Fala galera, estamos ao vivo, 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 começando uma gravação, na verdade, de um acesso antecipado a Helic Hunters Legend, jogo que chega nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, agradecer ao pessoal da Roguesnail e ao pessoal também da Gearbox, eles, enfim, estão, a gente está acompanhando aí todo esse lançamento para a gente ficar por dentro de tudo, meus queridos, a gente teve acesso VIP e aí a gente vai ter justamente o game para vocês poderem acompanhar, meus queridos e minhas queridas, deixa eu só ver aqui algumas informações importantes antes da gente acompanhar e deixa eu só ver aqui, o jogo vai ser liberado, a gente vai ter a liberação, na verdade, aí da, do acesso antecipado às duas da tarde, né, nesse dia, dia 25, então quando vocês verem esse vídeo já vai estar no ar. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui do nosso acesso antecipado, gente, e agradecer aí ao pessoal que nos forneceu esse acesso muito bacana da Gearbox Publishing com a Roguesnail, Roguesnail é uma desenvolvedora presente no Brasil há bastante tempo, com veteranos do mercado brasileiro, fundada em 2014 pelos game designers Mark Venturelli, Beto Souza e Caio Lima, Roguesnail é um estúdio indie totalmente remoto de equipes belamente diversificadas e de diferentes partes do país, com jogos como Chroma Squad, que na verdade foi feito pela Behold, mas foi feito pelo staff da Roguesnail, Star Vikings Forever, Relic Hunters Zero, Relic Hunters Rebel e agora Relic Hunters Legend. Roguesnail acredita na força de espalhar o amor através dos seus jogos, criando um ambiente acolhedor para todos, se os desenvolvedores de jogos estão felizes e descansados e são apaixonados por aquilo que eles estão criando, os jogadores vão sentir o amor quando jogarem. E o jogo está muito bonito mesmo, gente, está uma vibe Cartoon Network, está bem interessante para vocês acompanharem, e aí vamos fazer essa gameplay aqui, vamos lá. Deixa eu carregar aqui, e agora não tem segunda tela para eu ver direitinho. Aí ó, com apoio da SPCine, Prefeitura de São Paulo, vamos ver aqui juntos. É isso aí, gente. Relic Hunters Legend Tem aqui a configuração do servidor, né, gente? Eu joguei um pouco com o Jack, vai ter um segundo vídeo que vocês vão ver por aqui também, para acompanhar. Vai ser assim, tudo muito bacana, né, gente? Ah, estou com o meu microfone funcionando. Vamos lá, gente. Caralho. Agora vai. Conectando. Vamos para o berço. Troca de personagem. Troca de personagem. Okay, where's the party? Jimmy, reporting for duty. Ready to jet. Need to stir up some... Okay, where's the party at? É, atirar, jogar e resolver os níveis, gente. Esse é o Relic Hunters Legend. Depois do Relic Hunters Zero, que o pessoal costuma usava as armas. 5, 4, 3, 2, 1. Ready to deploy. Defeat the enemy. Defeat the enemy. É, atirar, jogar e resolver os níveis. . As armas são muito legais gente . . . . . . . . . Eita frila Eita frila Muito colorido, bem cartão né gente Eita frila Eita frila Eita frila Bem fácil de subir de nível também Tá bem legal o jogo gente Eita frila Eita frila Muito legal ver jogo brasileiro fazendo isso né gente Uma grande produção, uma franquia praticamente aí Acessível Todo mundo poder jogar E dar os seus tirinhos Mesmo tempo que tem personagem feminina, personagem inclusiva Eita frila 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 Tchau. Estrela do PT. Deu, eu acho que você é me. O que é isso? 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 Ele pode repassar Ele não tem o que. Bem legal, gente. Bem legal, gente. Muito boa jogatina, galera. Essas nossas primeiríssimas impressões e agradeço a presença de todos vocês. E da Long Prospera, gente. Boa noite pra todo mundo, boa tarde pra todo mundo, bom dia pra todo mundo. Boa refeição pra quem ainda não fez, gente. Até mais. Tchau, tchau.